Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever no meu canal. Hoje nós vamos começar a nova leitura da lei 14.133 de 1º de abril de 2021, a lei de licitações e contratos administrativos, a nova lei. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal, se gostar do vídeo deixe seu like, não esqueça, suporte esse canal com doações, comece as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga no Twitter, Facebook e no Instagram. Muito obrigado, vamos começar, se quiser deixe seu comentário. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação dessas leis. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e abrange. Artigo 1º. Os órgãos dos Poderes Legislativos e Judiciários da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo, dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa. Artigo 2º. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direto e indiretamente pela administração pública. Artigo 1º. Não são abrangidos por esta lei as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e salvado ou disposto no artigo 178 desta lei. Artigo 2º. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas, sediadas no exterior, obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, Artigo 3º. Na forma de regulamentação específica a ser ditada por ministro do Estado. Artigo 3º. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriando de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro, de que o Brasil seja a parte podendo ser admitidas, condições de coerência de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Artigo 3º. Condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências, dos organismos, desde que sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, não conflitem com os princípios condicionais em vigor, Artigo 4º. Sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Parágrafo 4º. A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Parágrafo 5º. As contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusivas de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão desplenadas em ato normativo, próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no capítulo do artigo 37 da Constituição. Artigo 2º. Esta lei aplica-se à alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive, por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Artigo 3º. Não se subordinam ao regime desta lei, contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo, gestão de dívida pública, incluídas contratações de agente financeiro e as concessões de garantia relacionadas a esses contratos, contratações sujeitas às normas previstas em legislação própria. Artigo 4º. Aplicam-se as licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes no artigo 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 1º. As disposições que se refere ao caput deste artigo não são aplicadas. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, há o item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima, admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima, admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A obtenção de benefícios a que se refere ao caput deste artigo fica limitada a microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapólem a receita bruta máxima, admitida para fins de enquadramento ou entidade exigida em licitante, declaração de observância deste limite da licitação. Nas contratações com prazo de vigência superior a um ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Capítulo 2. Dos princípios. No artigo 5º, na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da serenidade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as dispõe do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introduções das Normas do Direito Brasileiro. Capítulo 3. Das definições. Para os fins desta lei, consideram-se Órgão. Unidade de Atuação Integrante da Estrutura da Administração Pública. 2. Entidade e Unidade de Atuação Adotada de Personalidade Jurídica. 3. Administração Pública. Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Instituto Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica e direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. 4. Administração. Órgão ou entidade por meio da qual a Administração Pública atua. 5. Agente Público. Indivíduo que, em virtude da eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vestidura, o vínculo exerce mandato, cargo, emprego, função e pessoa jurídica, integrante da Administração Pública. Bom, vamos falar por aqui, depois a gente continua. Não esqueça de deixar o like, siga-me no Twitter, Facebook e no Instagram. Tenha uma excelente semana, muito obrigado, até a próxima.